Olá, meus amores! Hoje é quinta-feira, vamos começar mais uma aula bem divertida, bem legal. Vamos todo mundo ficar em pé para cantar o nosso boa noite, né? Que todos os dias que a gente chegava, cantava aqui bom dia, boa tarde e agora estamos contando boa noite, porque os vídeos estão sendo enviados à noite, certo? Vamos cantar lá com a tia? Boa noite, amiguinho, como vai? A sua alegria nos atrai, faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, amiguinho, como vai? Boa noite, família, como vai? A sua alegria nos atrai, faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, família, como vai? Vamos todo mundo agora cantar outra musiquinha que vocês gostam das palminhas. Vamos, pontinha? Vamos lá, todo mundo fica em pé. Vamos cantar, se movimentar, não é? Vamos lá? Palminha, palminha, nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder. Para um lado, para o outro, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás esconder. Para cima, para cima, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás esconder. Para baixo, para baixo, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás esconder. Bem forte, bem forte, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás esconder. Bem fraco, bem fraco, nós vamos bater, depois as mãozinhas atrás esconder. Quem gostou dessa musiquinha e estava com saudade dela, vamos agora cantar outra musiquinha. Essa musiquinha vai ser da tarefinha do Maternal 2, só que o Maternal 3 pode ficar aí no seu cantinho e assistir a aula do Maternal 2 também, certo? Porque vai ter músicas, músicas, poemas e o que o Maternal 2 está aprendendo, vocês já sabem. Então, não tem problema de assistir a aula toda, ok? Quando o tia cantar, se vocês souberem, pode cantar, ficar à vontade. E o Maternal 2, vamos começar com a tarefinha, com a musiquinha do seu Lobato. Muito legal, não é? Vocês ainda estão vendo os animais. Olha só o brinquedinho que tem na sala, lembra dele? Que ele se desmonta todinho, não é? Temos aqui o patinho, não, este é uma galinha, o patinho, o porquinho, a vaquinha, o cavalo. E esses animais são de onde? Olha aqui, um patinho que o tia igreja trouxe, o cachorro, um touro e um cavalinho. Então, esses animais a gente pode encontrar onde? No sítio, né? Vamos cantar a música do sítio do seu Lobato, vamos lá? Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio, tinha um cachorro, ia, ia, ô. Era ao, 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 pra cá, era ao, 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 pra lá, era ao, 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 pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio, tinha um patinho, ia, ia, ô. Era coa, 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 pra cá, era coa, 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 pra lá, era coa, 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 pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio, tinha uma vaquinha, ia, ia, ô. Era mu, 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 pra cá, era mu, 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 pra lá, era mu, 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 pra todo lado, ia, ô. Ia, ia, ô. Que legal! E você pode continuar cantando a música do seu Lobato, colocando muitos outros animais. Pode colocar o gatinho, o pintinho, o cavalo, o porco, o animal que você lembrar, você pode falar na hora, tá certo? Maternal 3, pode ficar aí no cantinho, tá bom? Que tia vai dar aula no maternal 2, mas vocês podem assistir também, ok? Maternal 2, vamos lá? Pega o livrinho, mamãe vai pegar o livrinho e vai abrir na página 54. O que é que tem aí na página 54? O sítio do seu Lobato, que legal! E antes de ter a tarefinha, tem aqui, vamos cantar. E diz assim, essa parte é só do cachorrinho. Vamos cantar de novo só essa parte do cachorrinho, que é da nossa tarefinha. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, ô. Era ao, 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 pra cá. Era ao, 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 pra lá. Era ao, 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 pra todo lado. Ia, ia, ô. Que legal! E o sítio do seu Lobato também fez o sítio do seu Lobato. Bem parecido aqui no quadro. Olha só. O sítio do seu Lobato. Olha que lindo. Deixa eu vir pra cá, ó. Que legal! E nesse sítio, o que é que tem um sítio? Temos árvores, temos a casinha, né? Temos aqui, ó. Isso aqui pra pegar água, o poço pra pegar água, certo? Tem algo, não é em todo sítio que tem, mas em algum sítio. No sítio do seu Lobato, tem um poço. Igual aqui, ó, no livro de vocês. Que é um, um, eles cavam um buraco bem grande e vai acumulando água. E às vezes vai subindo a aguinha lá e eles pegam água pra plantação, certo? Pra muitas coisas. E na tarefinha de vocês tem, observe a cena e pinte o cachorrinho. Aqui temos o sítio do seu Lobato. E aqui, tia, já pintou o cachorrinho. Ô, tia, mas você pintou esses outros chambelins? Pinte-lhe por quê? Porque no sítio do seu Lobato está tudo pintado. Só o cachorrinho aí, que está pra você pintar. Então, o que você vai fazer? Pinta o cachorrinho, tá bom? Pega o lápis e pinta o cachorrinho, ok? Depois, mamãe vai virar para a página 55. E o que você vai fazer? Leve cada mamãe ao seu filhote. E você vai ver no seu livro. O tia não vai ficar mostrando assim, porque no seu livro está igual. Você, tia, vai falar o nome do animal e apontar. E você vai olhar no seu livro, ok? Então, vamos lá. Leve cada mamãe ao seu filhote. Aqui, essa mamãe que eu tenho é a mamãe galinha. E quem é o seu filhotinho? O pintinho. Então, eu vou pegar o lápis e fazer um traço da galinha até o pintinho. Você vai pegar o seu lápis. Lembra como eu pego o lápis. Pega o lápis e puxa para o pintinho, a galinha. Aqui tem uma tartaruga. Cadê o filhotinho da tartaruga? Aqui. Então, puxa para cá. Aqui tem uma gatinha. Uma gata. Faça o quê? Puxo para o gatinho pequenininho. E aqui tem um peixinho. Uma mamãe peixe, né? Aqui, ó. E o peixinho bem fofinho aqui. Eu faço o quê? Puxo para cá. Porque todas as mamães têm que estar pertinho dos filhinhos, né? Então, vocês vão ajudar essas mamães a chegar perto dos seus filhinhos, tá bom? Maternal 2. Sua tarefinha foi essa. Bem legal pintar o cachorrinho e ligar as mamães para os seus filhos. E você pode ficar aí. Vai pintando o cachorrinho. Vai fazendo a tarefinha. E pode ficar escutando o dia e o que é esse também. Porque na tarefinha do maternal 3, o dia também vai cantar algumas músicas. E não tem problema de você assistir a aula, tá bom? É bom que você fica muito esperto, muito mais do que você já é também, né? Vamos lá. Maternal 3. Tia vai só trocar aqui, certo? Para começar a aula do maternal 3. Porque nós vamos aprender outras coisas. Deixa a tia trocar. Nós vamos aprender sobre o que. E vocês? Brincaram com a família? Teve aí a gatinha pintada, que foi o desafio. Ontem teve a musiquinha novamente. Gente, vocês brincaram? Foi legal. Tia Gleice vai tirar aqui esses animazinhos. Esse brinquedo, certo? Porque nossa tarefinha vai ser outra tarefinha. Olha só, maternal 3. Vamos cantar primeiro, antes do tarefinha, porque nós temos direitos e deveres, né? Nós temos o direito de cantar e o dever de fazer nossa tarefinha bem caprichada. Vamos cantar a música da casinha. Vamos lá? Fui morar numa casinha infestada de cupim, pim, pim, pim. Saiu de lá, 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 lagartixa, xa. Olhou para mim, olhou para mim e fez assim. Fui morar numa casinha infestada de florzinha. Saiu de lá, 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 uma princesinha. Olhou para mim, olhou para mim e fez assim. Que legal! Maternal 3 vai pegar o seu livro de natureza e sociedade, certo? Mamãe vai abrir aí na página 23. E tem uma coisinha aqui. O que é isso? Uma casinha. Mas essa casinha está completa? Não. O que é que falta nessa casa? O que falta na casa abaixo? Complete o que falta. Nessa casinha está faltando porta e janela. Nós vamos fazer. Fia também tem aqui, ó. Uma casinha sem porta e sem janela. Você vai pegar o seu lápis. Fia está fazendo com esse lápis para ficar melhor para você ver, tá bom? Mas você pega o seu lápis e vai fazer nessa casinha uma porta. Uma porta, uma porta, certo? E pode fazer aqui, ó. Uma janela. Se quiser desenhar aqui, ó. Pode desenhar também a florzinha. Certo? Então, nessa casinha do seu livro está faltando o quê? A porta e a janela. Tia, deixa o que você faz aí na sua casinha. Certo? Fez. Muito bem. Se não fizer agora, não precisa fazer correndo, certo? Vamos com calma e fazer tudo num capricho. Depois da página 23, mamãe vai virar e vai ter a página 24. Então, a página 24 fala das casas de outras, outros moradores. Ô, tia, mas aqui tem animais no meu livro. No meu também tem os animais. Não é só as pessoas que têm casa, os animais também têm suas casinhas. Ó, como no seu livro diz, ó. Os animais também precisam de uma casa para se abrigar. Leve cada bichinho à sua casinha, pintando os caminhos de cores diferentes. Então, tenho aqui. Eu tenho uma aranha, um passarinho e uma formiga. O que é que eu vou fazer? Como a mamãe vai lhe ajudar, certo? Porque se você estivesse na sala, a igreja ia lhe orientar nas casinhas, como estou orientando agora. E mamãe vai reforçar aí, tá certo? Ó, então, aqui eu tenho uma aranha. Aranha vive em cima da árvore, aqui no ninho. Não. Aranha mora num formigueiro, aqui num bolinho de terra. Não, a aranha gosta de onde eu vou dar a casinha dela? Na teia, hein? Então, o que é que você vai fazer? Você pega... Vamos supor. Tenho três animais, então eu vou pegar três cores diferentes. Você pode pegar qualquer coisa, tá certo? Tia pegou o azul, vermelho e vou pegar o amarelo. Pronto. Peguei minhas três cores. Tia não vai pintar aqui no livro, mas Tia só vai dizer para você. Por exemplo, aqui eu tenho uma aranha, eu quero a cor azul. Então, eu vou pintar... Qual é a casa? Essa. Então, este é o meu caminho. Eu vou pintar todo o caminho de azul aqui, certo? Até chegar na teia. Pintei o azul e não vou usar mais. Aí, aqui eu tenho um passarinho. O passarinho mora aqui num bolinho de terra no chão? Não, ele mora onde? No ninho. Então, eu vou pegar a cor vermelha. Vou lá e vou pintar o caminho até o ninho, certo? Já coloquei lá o lápis. Agora, falta quem? A formiguinha. Então, isso aqui é o quê? O formigueiro. A corzinha da formiga, certo? Então, eu vou fazer o quê? Pegar aqui. O que é o formigueiro? Vocês sabem o que é formigueiro, né? Então, a gente vai passando porque é aquela terrinha, assim, o furinho, a casa da formiga. Por isso que não pode tampar o formigueiro. Está certo? Para não cair casa dentro. Está bom? A gente tem que cuidar dos animais. Então, eu já usei duas cores. Agora, para a formiga. Vou levar a formiga ao formigueiro. Eu faço o quê? Vou pintar a terra formigueiro, ok? Quando pintar, pintar de cores diferentes. Cada caminho é uma cor diferente, certo? Quando eu terminar a página 24, mamãe vai virar para a página 25. E assim, ó, toda morada que diz assim, cômodos da casa. Primeiramente, a casa. Vocês sabem para que serve a casa? Para quê? Por que? Vocês já pararam para pensar e dizer assim, por que eu tenho uma casa? Para nos proteger do frio, do calor, da chuva, para a gente ter onde dormir, onde comer. A casa é muito importante, né? Mas assim, a casa é tudo junto. Não, temos os cômodos da casa, não é? O que são os cômodos da casa? A tia vai explicar para você. Toda moradia é dividida em cômodos. Pinte a parte da moradia que tomamos banho. Mas vamos ver, entender primeiro o que é cômodo. A tia vai pegar aqui, com a ajuda de uma tia. A tia vê, a tia colocou nessa folha para ficar bem legal para você. A tia vai colocar aqui. Bem legal, não é? Temos os cômodos da casa. O que são cômodos? Cômodos da casa são... As partes são divididas. Por exemplo, temos aqui, temos o quarto, a sala, o banheiro, a cozinha, não é? Então, cômodos da casa é o vazio. Sua casa é dividida. Você tem uma salinha, tem o seu quarto, não é? Tem o quarto da mamãe, o banheiro. Então, isso aí são cômodos. Tem casas que tem apenas esses cômodos e tem casas que tem mais. Porque tem outras coisas, pode estar na sala de cinema, de TV, né? Na sala da TV e outras coisas, certo? Porque vai falar desses igual do seu livro. E diz assim, pinte a parte da moradia que tomamos banho. Prontinha, mas aí está tudo pintado no seu. Mas eu pintei para ficar legal para você ver, certo? E a gente vai saber aqui da nossa tarefinha do livro. Então, a tarefinha do livro está nessa ordem. Tem um quarto, a sala, banheiro e cozinha. No quarto a gente faz o quê? Dorme, não é? Nós dormimos no quarto, descansamos. Na sala, fazemos o quê? Recebemos visita, assistimos. Aqui na cozinha, o que a gente faz? Comemos, né? A mamãe organiza depois os pratos, o papai. Toda a família se ajuda, né? Que o tio desse já falou, de ajudar para manter a casa organizada. E no banheiro fazemos o quê? Tomamos banho, fazemos nossas necessidades, lavamos as mãos. Então, também escovamos os dentes, não é? Então, cada cômodo tem a sua importância, certo? Qual é o cômodo que eu estou no banho? O banheiro. Então, você vai lá no banheiro. Aqui no meu banheiro. Deixa eu fazer aqui o banheiro, certo? Então, o seu banheiro está aqui no livro. Deixa eu sentar. O seu banheiro está aqui, ó. Você vai procurar. Tem o quarto, sala, cozinha e o banheiro. Você vai olhar o seu banheiro, que é desse lado assim. Qual banheiro? Você vai pegar as cores que você quiser e vai pintar só o banheiro. Tia, eu posso pintar a casa toda? Não. Aqui está pedindo o cômodo que tomamos banho, certo? Então, você só vai pintar aqui o banheiro. Bem caprichado em cima dos desenhos. Bem caprichado, tá certo? E agora, Tia Gleice vai se despedir de vocês. Porque eu sei que o Maternal 2 ficou aí para escutar as musiquinhas. E Tia, tem uma musiquinha para cantar para os dois que fizeram a tarefinha com a musiquinha. Muito bem. Você está de parabéns. Que legal. Você é sensacional. Aqui no Maternal e nessa escola só tem crianças sensacionais, muito inteligentes. E por hoje, finalizamos nossa semana de atividades. E amanhã você vai ficar com aulas de Tia Vivi e Tio Jorge. Certo? Um cheiro, meus amores. Um bom final de semana e até segunda. Tchau. 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 Tchau.